Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje é dia de Peter Games. Galera, e hoje nós vamos jogar Esmuzes. Sim galera, aquele jogo muito fofinho de cuidar de animaizinhos que nascem de ovos surpresas. E hoje nós vamos chocar aquele ovo misterioso que demorou 4 horas para chocar. Sério galera, um ovo que demora 4 horas para chocar deve sair um animal muito especial de dentro, né? Será que agora finalmente vai sair o nosso unicórnio? Tomara né galera, estou muito ansioso. Então agora chega de blá 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 e vamos jogar. Vamos nessa! Então galera, bora lá jogar Esmuzes My Cutie Pet House. Vamos nessa! Bom, cheguei aqui no quartinho. Meu Deus! Será que vai ter algum dia que eu vou chegar aqui e não vai estar essa... parece assim que passou um ciclone de sujeira por aqui. Sério gente, olha a sujeira desse quartinho. Peraí, peraí que eu vou ter que limpar tudo primeiro. Tem esse papel azul, tem caca, tem... que isso gente? Olha isso, maçã. Ah, está me ajudando muito o cavalinho. Nossa, eu limpando aqui, ele jogando bolinha para fora da piscina de bolinha. Olha só, a bolinha vai encostar no coiso. Pronto, tirei aqui. Deixa eu limpar mais aqui. Meu Deus, mais, mais gente. Pera, deixa eu limpar. Casca de banana, maçã, banana, papel, banana, cocô. Mas vocês estão de parabéns, viu? Eu nunca vi um quartinho tão sujo assim. Nossa senhora, agora deixa eu começar a dar comida. Olha só, eu acho que para se esconder, o cachorrinho foi para dentro do canhão. Ele está se escondendo da sujeira, né? Mas agora eu já limpei tudo. Pode sair, cachorrinho. Pronto. Ah, agora o panda também quer rolar. Peraí, vai lá. Foi. Deixa eu dar comida para o pessoal aqui, porque eles devem estar com muita fome, né? O ornitorrinco parece que não, tá? Até andando na esteira. Deixa eu dar a comidinha para o hamster. Elefante, nossa, eles ficaram todos atrás do hamster. Fica difícil. Top, gatinho. Era para o panda, mas tudo bem. Pandinha. O cachorrinho foi para dentro da piscina de bolinha. E oncinha. Pronto, todo mundo já comeu. Menos o elefante que está dormindo. Ele vai ficar 1 minuto e 20 lá dormindo. E o ornitorrinco subiu de novo na esteira. O ornitorrinco você vai ficar sem comer desse jeito. Pronto, desceu. Tó, tó, tó essa comida. Ah, pessoal. Sabe o que eu acabei de lembrar? Que eu falei para o amigo da onça selecionar as crianças que vão ser dindos e dindas dos animaizinhos, galera. Bom, nesse vídeo, então, eu já vou falar. Ô, amigo da onça. O que foi, Peter? Lembra que eu pedi para você selecionar através dos comentários as crianças que vão ser dindos e dindas dos animais? Ah, sim. Lembro. Ah, e você já fez isso, né? É... quase. Amigo da onça, como assim quase? Eu pedi para você. É que não deu tempo de fazer todos os bichos, Peter. Ah, não deu tempo de fazer todos os bichos. Muitas crianças, Peter. É, isso eu reparei mesmo, gente. Eu não esperava que tantas crianças fossem participar dessa brincadeira. Nossa, tinha muitos comentários mesmo. Muitos, muitos, muitos. E, amigo da onça, o que você fez? Eu consegui fazer dois, Peter. Ah, dois. Mas e o sol? Eu escolhi dois, na verdade. Mas e os outros animais? Não, por enquanto... agora só o ornitorrinco e o gato. O ornitorrinco e o gato? É, que tem dindo ou dinda. Ah, beleza. E aí, nos outros vídeos, então, você já vai ter feito com todos os animais. Sim. Ah, então beleza. Ó, uma coisa, viu, Peter? O que foi? É para as crianças não ficarem tristes, porque, assim, não foi escolha, na verdade. Foi sorteio. Ah, entendi. Você fez um sorteio. Eu coloquei... é, eu coloquei... Sabe aqueles aplicativos que fazem sorteio? Ah, sei, sei. Tipo o sorteador, né? É, isso. Eu coloquei, assim, todas as crianças que deram o nome para o gato. E daí, sorteei. E daí, saiu uma criança. Ah, entendi. Ah, então foi bem justo, amigo da onça. É, porque eu sei que criança, às vezes, fica chateada que não escolheu o nome. E não é para ficar chateado nem bravo comigo, hein, criançada? É verdade, criançada. Tinha muitos comentários de verdade. Eu fiquei até pensando como que o amigo da onça ia conseguir escolher. Na verdade, ele sorteou. E assim foi muito mais justo. Então, vamos começar, amigo da onça? Então, vamos pelo nome do ornitorrinco? Pode ser. Cadê? Peraí, deixa eu achar... Aqui, o ornitorrinco está com fome. Deixa eu dar a comidinha aqui para ele. O ornitorrinco, você está preparado para saber quem é o seu dindo ou sua dinda? Acho que ele está. Vou pôr ele aqui, porque senão ele vai fugir. Pode falar, amigo da onça. Então, no sorteio saiu Matheus Gomes, né? Que deu o nome do ornitorrinco de Toninho. Toninho! Bom, está aí, então, o comentário do Matheus Gomes. Muito prazer, Toninho. Olha só, ele ficou feliz, eu acho. É, Toninho, você está feliz? Bom, ele está pulando ainda dentro da piscina de bolinha. Eu acho que ele está feliz. Então, o ornitorrinco se chama Toninho e o dindo dele é o Matheus Gomes. Legal, pessoal. Então, quem é o próximo, amigo da onça? O próximo é o gato, né? O gato. Ah, está bem aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu aproveitar que ele já está aqui. Gatinho. Pode falar, amigo da onça. Olha, quem foi sorteada foi a Luna Edviges, eu acho. Luna Edviges. E qual é o nome que ela deu? Ela deu o nome de Mingau. Que legal, Mingau. Ah, gostei desse nome. Quem que é um gatinho que se chama Mingau? Eu acho que é da Magali, não é? Eu acho que sim. Nossa, o Mingau está falando que precisa ir no banheiro, eu acho. Então, gatinho... Olha, ele falou de camelás, acho que eu vou colocar ele aqui. Você se chama agora Mingau. E a sua madrinha é a Luna Edviges. Ô, Peter, lembrando, né, que tem vários bichinhos ainda para serem batizados. É verdade. E as crianças que escreveram vão entrar lá no sorteador. Ah, elas vão continuar participando, então. Vão, vão, dos outros bichinhos, sim. E tem também os ovos novos, né? É verdade. Falando em novos ovos... Eu posso ir, Peter? Pode. Obrigado, amigo da onça. Olha, engraçada, não fiquem bravos comigo, hein? Tchau. Não vão ficar, não. Eles entendem. Valeu, amigo da onça. Então, pessoal, a gente ainda tem um ovo aqui para chocar. E para participar, vocês já sabem, é só escrever aqui embaixo nos comentários desse vídeo qual animalzinho vocês querem ser dindos ou dindas e falar também o nome do animal. Então, por exemplo, quero ser dindos the hamster, que está bem aqui. Aí vocês escrevem hamster e o nome dele. E o nome que vocês querem para ele, tá? Assim todos vocês vão estar participando da próxima escolha de dindos e dindas. Bom, eu acho que agora todos eles já estão alimentados. Deixa eu ver. Ninguém está pedindo comida aqui, não? Não, o cachorro só está pedindo para ir no canhão. Na verdade, ele estava falando com o hamster sobre canhão. E quando chegamos aqui, a onça já está no canhão. Cadê? Cadê você? Aqui, cachorrinho, foi para o canhão também. Prepararam? Apontaram? Lançaram! Uh! Agora eles estão conversando. Eu acho que ninguém mais quer comer, não, né? O ovinho ainda está ali, esperando para chocar. Deixa eu ver se está tudo prontinho aqui. Eu acho que agora sim. Então, antes de chocar esse ovinho, eu sei que vocês estão... Nossa, mais sujeira. Foi você, né, onça? Eu acho que essa oncinha aqui tem cara de que fez essa sujeira. O cavalinho está com fome. Cadê? 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 Vamos ver onde está. Oh, o mingau está com fome. Ah, legal que agora ele tem nome e dá para chamar de mingau. Dá para chamar pelo nome. Então, esse daqui é o mingau. O Toninho... O Toninho não está com fome. Está só olhando. Quer brincar de bola, Toninho? Não, ele não quer brincar de bola. Nossa, o mingau fez um cocô aqui. Precisava ter, sei lá, algum lugar para eles irem ao banheiro, né? Lá naquela sala de jogos ainda tem outros presentes que eu posso abrir. Mas aí eu tenho que chegar até o presente. Está super difícil agora a brincadeira. Mas eu acho que vai ter mais brinquedos aqui para eles se divertirem. O panda está com fome agora. Deixa o gatinho passar, porque senão ele vai comer a comida do panda. Pronto. E o ovinho está ali pulando, pessoal. Mas antes de eu chocar esse ovinho, eu quero fazer o... Sabia. Sabia. O panda fez um cocô. A vaca vai pisar em cima. Sai daí. Credo. Uma espinha de peixe. Não está parando. Antes eles paravam um pouco de fazer sujeira. Agora eles estão assim. O tempo todo fazendo sujeira. Deixa eu colocar cada um fazendo uma atividade aqui. Que aí fica mais tranquilo o quartinho e eu consigo chocar aquele ovo, né? Porque se tiver essa bagunça aqui não vai dar... Nem dá para ver o animalzinho. Toninho está pulando. O hamster foi para a piscina de bolinha. Pronto. Pronto. Agora está mais tranquilo. Aqui só ficou o ornitorrinco. Pula aí, ornitorrinco. E a vaquinha. Está bom, vaquinha. Você não vai fazer muita bagunça. Vamos chocar agora o ovo, pessoal. Estão ansiosos para saber qual é o animalzinho que vai sair daqui. Ah, o hamster está com fome. Pera, pera. Primeiro as necessidades dos meus bichinhos. Eles não podem ficar com fome. Deixa eu ver se tem mais alguém com fome aqui. Não, acho que agora não. Só uma oncinha querendo pular. O ornitorrinco está com sono. Mas não tem cama mais aqui. Ah, muito sono, né? Ele foi ser lançado no canhão. Acho que ele não estava com sono, não. Pronto, pessoal. Está todo mundo... O elefante acordou. Deixa eu ver se ele acordou com fome. Ele sabia. Sabia que ele ia acordar com fome. E é assim, pessoal. Tem que ir cuidando. Não pode deixar eles para trás. Ele vai fazer cocô. Sabia, galera. Olha isso. Pronto, já limpei. O cachorrinho está com fome agora. Será que eu vou conseguir chocar esse ovinho? Eu não gosto de deixar nenhum bichinho com fome enquanto eu faço outra coisa. Ah, agora... Vamos ver. Mingau, Toninho. Pronto. Fizeram cocô aqui de novo. Pronto. Eu acho que agora está todo mundo alimentado. Vamos ver. Pronto. Agora eu vou chocar o ovinho, galera. Estou ansiosos. Vamos nessa. Um. Dois. Será que vai ser o unicórnio, galera? Qual bichinho será que vai ser a dívida desse ovinho? Estou muito ansioso. Três. E agora vai quebrar o ovinho. Olha só, os animais vieram todos aqui para perto. Já. O que é isso? É um coelho. É um coelho rosa, galera. E já chegou com fome. Olha só, ele quer mamadeira. A vaquinha aqui disse que estava com fome também. Mingau, você está com fome? Toma comidinha. Gente, é um coelho rosa. Nossa, que fofinho. Olha só o tamanho dos cílios. Eu acho que é uma coelha, né? Que lindinha, gente. Bom, ela está dormindo agora. Eles estão falando sobre um porquinho. Será que vai ter um porquinho aqui também? Deixa eu dar mais uma mamadeira para ela, que aí daqui a pouco ela já sai do ninho. Vamos ver se tem mais alguém com fome. Toninho está com fome. Tá, Toninho. Vamos ver, vamos ver se tem mais alguém com fome por aqui. Não. A coelhinha ainda está dormindo. Ó, já tem mais um animalzinho. A coelhinha, para ser Dindo ou Dinda da coelhinha. Escreva aqui embaixo nos comentários. Coelhinha e o nome que vocês vão escolher para ela. Agora ela vai sair do ninho. Um, dois, três e... Nossa, como ela é gordinha. Que fofa. O elefante está com... Todo mundo está com fome ao mesmo tempo. Panda e elefante. Gente, ela é muito fofinha. Olha só ela conversando com o Toninho. Já fez amizade, né? Olha o cocô aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Olha que bonitinha, gente. Ela estava conversando com o Toninho. Ó, vou te mostrar todos os brinquedos. Aqui tem o escorregador. Que ela já desceu rolando. Aqui tem uma caminha. Mas se eu pôr você aqui, você vai dormir. Então primeiro te fazer o tour pelo quartinho. Depois você dorme. Aqui tem... Ah, não. Peguei o mingau. Aqui tem uma cama elástica. Para você ficar pulando por aí. O elefante está falando de arremessar o cavalinho dentro de uma cesta de basquete. Perceberam, né? Aqui tem uma esteira. Para você caminhar. Vamos ver o que mais tem. Ah, e depois só tem a casinha ali. Que é para dormir e descansar. Bom, ela está bem entertida na esteira. Porque ela não saiu. Ah, agora ela saiu. Ó, e aqui é uma casinha. Que se você entrar, você dorme. Ó lá, vai dormir. Quase dois minutos. Um minuto e cinquenta dormindo. Bom, enquanto ela dorme, então pessoal. A vaquinha está com fome. Espera aí. Enquanto ela dorme, eu vou fazer um joguinho para ver se consigo um novo brinquedo para esse quarto. Que agora... Ah, o cavalinho está com fome também. Deixa eu ver se tem mais alguém com fome. Acho que não. Está todo mundo aqui alimentado. Pelo menos por enquanto. Ai, meu Deus. Bom, então agora vamos para os jogos. Ainda tem o jogo de pintar e o jogo do gatinho. Esses dois jogos aqui eu ainda não posso jogar. Então vamos pintar um quadrinho aqui. Vamos ver qual quadro eu ainda não tenho. Ah, eu não tenho esse daqui, ó. Das flores. Bom, esse daqui é um novo quadrinho, então. Que eu vou pintar para colocar no quartinho deles. Eu vou pintar essa florzinha aqui. Que ela parece... Ah, não. Com essa tinta aqui que é mais fácil, claro, né. Essa daqui parece uma margarida. Então eu acho que fica bonitinho assim, amarelo. E dentro ela vai ser assim. Ah, eu fiz com as pétalas coloridas. E até que ficou legal. Então eu acho que vou fazer assim. É, ficou bonitinho. Vamos... O que que eu fiz, galera? Olha só. Eu coloquei o quadro só pintado assim. Será que eu consigo pintar ele de novo? Não era para ter apertado daquele jeito antes de terminar de pintar? Espera aí que eu vou tentar de novo. Ou será que vai entrar outro quadro? Bom, já vamos descobrir o que é que eu fiz. Se eu fiz uma besteira. Ou se vai ser substituído pelo quadrinho novo. Espera aí. Vamos descobrir já já. Deixa eu pintar aqui. Eu fui fazer assim para passar as outras cores. E daí eu apertei sem querer. Ah, eu pintei o fundo inteiro. É muito pequeno esse desenho. Daí é difícil. Eu não quero fundo verde. Eu quero fundo branco assim. Pronto. Deixa eu pintar aqui. E aqui. Agora as folhas de verde. Assim que pintei de novo o fundo. O fundo eu quero branco. Agora o girassol. O girassol é amarelo, né? Eu vou acabar que as flores vão ficar todas meio parecidas. Mas tudo bem. Essa daqui eu vou fazer rosa. Só para ficar bem diferente. Pronto. Ai, ficou bonitinho, gente. Ai, a abelha. Eu vou fazer preta aqui. E a amarela aqui. E as asinhas a gente faz assim. Ai, que bonitinho que ela ficou. O fundo está branco, mas agora eu vou pôr azul clarinho. Assim. Tomara que substitua aquele desenho que eu já fiz, né? Vamos ver. Aê, substituiu. Nossa, aquele estava muito feio. Só tinha duas pétalas pintadas. Agora ficou tão bonitinho, gente. Então, temos agora mais um quadrinho aqui no nosso quartinho. Vamos ver se tem alguma sujeira por aqui. Ou se alguém está com fome. Não, está tudo limpinho. Nossa, que capricho. Está tudo bem limpinho. Então, agora vamos jogar para ver se eu consigo chegar até o presente. E liberar mais um brinquedo aqui para o quarto. Vamos nessa. Estou subindo aqui. Galera, se o gatinho cair, eu vou acelerar o tempo aqui. Já caiu. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou acelerar o tempo. Vou acelerar o jogo para não ficar tão demorado aqui. E vou ver se eu consigo chegar até o topo. Beleza? Quase, galera. Vamos tentar de novo. Aê, consegui. Até que enfim. Até que enfim. O que será que nós ganhamos, hein? Vamos descobrir. Vamos voltar para o quartinho. Uma nova caixa. O que será que vai ser de dentro dessa caixa? Vem, pessoal. Vem ver. Vem ver. Tem novidade aqui. Vem. Vem todo mundo. Cadê? Cadê Toninho? Cadê Mingau? Vem cá, Mingau. Hamster. Vem, cadê? Cadê o restante? Toninho está na esteira. Vem, a dog. Não, não entra aí dentro, não. Eles não estão muito ansiosos para saber o que tem aqui dentro. Então, eu vou abrir sozinho. Um, dois, três e... Não acredito. Uma pista de skate. Gente, uma pista de skate. E olha só quem vai ser a primeira a estrear. Olha só, gente. Eu não acredito. E quem diria, hein? Que essa coelhinha rosa anda tão bem de skate. Agora é a vez do Mingau. Vem, Mingau. Fila para andar de skate. Mingau está arrasando também. Imagina se um deles cai. Tipo... Ai, o cachorrinho foi... Não escorrega. Vem cá, cachorrinho. Vem cá, aproveita. Aproveita que o Mingau já saiu. Você é o próximo. Anda aí. Ai, que bonitinho, gente. Está vindo o Toninho agora. Chega mais, Toninho. O Mingau já saiu. O Mingau. O cachorrinho já saiu. Tó, Toninho. Nossa, olha. Toninho arrasa no skate. Uhul. Quer mais alguém? Quer vir? Quer andar aqui? É, eu acho que o pessoal está meio ocupado aqui. Uns estão dormindo. Outros estão na esteira. Nossa, galera. Muito da hora essa nova pista, hein? E aqui a gente ainda tem mais um presente. Só que agora... Eu acho que está meio impossível chegar até ele. Porque ele já está quase na lua. Está meio impossível. Não está totalmente impossível, galera. Porque estava difícil. E eu consegui. Vocês viram. Ainda bem que eu acelerei o tempo. Porque estava bem longa a fase, sabe? O mapa estava bem distante. Da onde a gente estava. Mas eu consegui. Então, agora eu estou tentando mais uma vez. Só de bônus mesmo, galera. Porque, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Porque agora está mais longe do que estava da última vez. E já foi difícil. Mas eu vou tentar. Eu reparei também que se eu fico falando, falando, falando. Eu me desconcentro. E se eu fico quieto, eu consigo me concentrar mais. Mas eu vou tentar. Vamos nessa. Por enquanto, eu estou indo bem. Ixi. Estou muito no canto. O segredo é ir um pouco mais para o meio, assim, galera. Vai muito para o canto. Às vezes, não é. Ó, por exemplo, agora. Cai. Estava bem perto do prêmio. Estava bem perto do presente. Mas eu caí. Vamos tentar mais uma vez agora. Eu vou tentar sem falar de novo e acelerando o vídeo, beleza? Beleza? O presente, mas eu caí. Ah, fala sério. Bom, pessoal. Então, agora vocês viram que tem uma coelhinha nova aqui na nossa casinha de Smulzes. E para ser madrinha dela, tem que participar. Escrevendo aqui embaixo nos comentários. Assim como dos outros animais também. Se vocês virem aqui agora, podem perceber que eu já tenho todos os 10 animais básicos. Mas tem esses 5 ovos aqui que são secretos. E agora eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu continue com essa série e libere esses 5 ovos? Junto com os ovos também vão ver dois novos jogos. Então, eu quero muito saber. Se vocês querem, então, tem que deixar muito like. Esse vídeo tem que ter muito like para eu saber o que vocês querem, hein? Não esqueça também de escrever aqui embaixo no comentário. de me seguir no Instagram e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau!